Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nesse mercado, deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos ao vídeo. Tokens do metaverso fazem fiasco e quedas atingem dois dígitos nos últimos sete dias, apesar de vários indicadores de alta no mercado de NFTs, os tokens do metaverso foram abalados pelo Federal Reserve. Então o que o Federal Reserve está fazendo? Ele está, o que ele fez na verdade, ele aumentou novamente aí essa questão da taxa de juros. Então como o governo norte-americano imprimiu muito dinheiro, ou seja, trouxe à vida um dinheiro que não existia, e não há lastro para isso desde 1970, então a tendência é que o dólar venha a valer menos. Então para que haja uma compensação em torno disso e a credibilidade do dólar, ou pelo menos o dinheiro em dólar, venha a permanecer como está, ou pelo menos tem um aumento, então eles aumentam a taxa de juros. Ou seja, você investir no tesouro norte-americano, você investir no país, na nação norte-americana, vai te valer mais dinheiro. Então eles tentam compensar uma coisa com a outra. E até a União Europeia fez uma estratégia similar, a diferença é que a taxa de juros dela foi menor, e a impressão de dinheiro dela, se não me engano, também foi menor. Então com isso, houve um abalo no mercado todo. Só que a questão, o pessoal está falando aí, a alta do mercado das criptomoedas, a alta do mercado NFT. Gente, o que importa é o Bitcoin, o Bitcoin é o rei do mercado das criptomoedas. Se o Bitcoin não subir, o resto do mercado não vai subir, não adianta chorar, não adianta espernear. Se o Bitcoin não subir, os outros não vão subir. Você vai ver que, ah, esse daqui ele subiu, mas se o Bitcoin continuar caindo, não vai ser uma alta que vai durar muito. Ele logo, logo cai. Então não adianta você querer ficar adivinhando, que moeda, essa moeda aqui vai começar a contrariar o Bitcoin, vai começar a subir a médio e longo prazo. Não vai, é mentira. Não tem como isso acontecer. Não vai haver um descolamento aleatório de um setor das criptomoedas, um subnicho, porque cripto é um nicho, né? Então, NFT, token, metaversa, enfim, é um subnicho. Então não vai haver um descolamento de um subnicho ou de um ativo aleatório dentro do mercado das criptos, que vai começar a decolar e valorizar muito enquanto o Bitcoin continuar em queda. Então, no mínimo, pra gente ver uma alta que seja consistente, o Bitcoin tem que estar lateralizado. Ele tem que operar dentro de uma região por muito tempo. e dentro desse mesmo período a gente vai ver uma alta muito sucinta de um ativo ou outro. Agora, alta do Bitcoin, aí a gente vai ver uma alta muito mais expressiva de vários outros ativos. Daí você vê assim, com alta do Bitcoin, pô, Bitcoin sobe 10%, a gente vai ver um monte de ativos subindo 50%, 60%. Bitcoin subindo 20%, 30%, 40%, 50%, a gente vai ver ativos subindo 700%, 800%, 900%, 1.000%, 1.000%. Vai ter, cara, vai ter. Mas depende do Bitcoin. Então, para. A galera tem que parar com essa ilusão de acreditar nesse descolamento que um nicho vai superar o Bitcoin, porque não vai. A não ser que uma moeda tome o lugar do Bitcoin no CoinMarketCap ou no ranking, enfim, da quantidade de dinheiro alocado dentro do mercado das criptomoedas e essa moeda especificamente passe a ditar o mercado. Então, essa moeda subindo, ela levanta todo o resto do mercado, mas, por consequência, ela vai levantar o Bitcoin também, o que no fim das contas vai acabar dando na mesma. Então, se o Bitcoin não subir, o resto não vai subir também. Explicado? E olha só, a promotoria dos Estados Unidos denuncia a suposta pirâmide de mineração de criptomoedas que arrecadou 8.4 milhões de dólares. As empresas em questão são a Icontech e a Fortcom e ambas ofereciam retornos diários garantidos. Poxa, eu já investi em uma empresa de mineração, com esse negócio de retorno diário, é, AWS Mining, eu fui até o Paraguai lá, vi as máquinas funcionando, conversei com o presidente, gravei vídeo, visitei a fábrica em dia que não era dia de visita, segurança foi lá falar comigo, né, quase, quase arranjei problema pra cabeça, né, e, poxa vida, fiz vídeo a respeito da empresa, investigava cada pó no fim das contas, me lasquei, me lasquei bonito, e junto comigo muita gente também se lascou, e é sempre a mesma história, né, é sempre a mesma história, a gente vem com essa ilusão de que Bitcoin e criptomoeda é isso, né, você deixa dinheiro na mão de outra pessoa e magicamente, ó, a gente tá fazendo uma mineração aqui, a gente tá fazendo um trade aqui, a gente tá fazendo um negócio aqui, a gente vai te dar um retorno, e não é assim que funciona, né, gente, e, infelizmente, eu, assim como muitos outros, descobrimos da pior forma que essa história de dinheiro fácil aí não existe. Senador dos Estados Unidos sugere que reguladores deveriam proibir criptomoedas, é, sempre tem esses doidos, né, que chegam e falam assim que Bitcoin e criptomoedas deveriam ser proibidos, isso daí é muito perigoso, e a gente sempre tem a mesma história, né, o Estado dizendo que você não está apto pra saber o que você, é, pode ou não pode fazer da sua vida. Então, você é uma pessoa maior de idade, você, é, está em pleno estado mental, pelo menos espero eu, né, espero, você tem idade suficiente pra trabalhar, pra ter filho, pra ser preso, pra votar, pra escolher o representante, pra, então, o representante decidir por você aquilo que você não pode fazer. Então, peraí, ah, eu quero investir em cripto, ah, não, veja bem, você não pode, né, é a coisa mais ridícula do mundo quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, infelizmente. é a coisa mais ridícula do mundo e eu vou lá, Obrigado.